E aí, rapaziada, tudo bem? Hoje a gente vai iniciar a aula 10, que é uma aula de exercícios sobre isomeria espacial. Assunto esse já comentado por nós e já trabalhado em algumas questões. A gente vai dar ênfase a outras questões para fixar o assunto. Então, essa aula começa, bem interessante, ela já começa com a questão da FUVEST. Quantos isômeros geométricos do aldeído cinâmico são previstos? A geométricos, a gente vai procurar o tal dos estranhos. Eu tenho que ter C dupla C em compostos alifáticos. Esquece aqui, aqui tem ressonância. Primeiro ponto, aqui tem ressonância. Esquece. Ressonância eu não olho. Esse composto tem esse C dupla C. Beleza. O que você poderia estar pensando? Aqui tem dupla simples, dupla simples, dupla simples, mas você não sabe onde está. Então, você não tem como afirmar. Olha, isso aqui é ressonância, fora. Isso aqui é um ligante. Agora, note que esse ligante é diferente desse e está preso a um carbono que tem dupla. E esse outro carbono tem isso, diferente disso. Ok? Então, eu tenho isômeria geométrica aqui. Ok? Nesse caso, eu teria uma isômeria geométrica do tipo C estranhos? Não, né? Olha como eles são cuidadosos. Eu teria isômeria geométrica do tipo Z, E. E note que, nesse caso, ele é Z. Que esse ligante é diferente desse. Esse ligante é diferente desse. Isso é diferente disso. Mas isso é igual a isso. Eu tenho como comparar por cima. Por número atômico, daria isômeria do tipo Z. Olha só, se invertesse, E. Agora, aqui eu não tenho isômeria geométrica, porque não é C dupla C, é C dupla O. Então, ele está me perguntando quantos isômeros geométricos eu posso ter? Dois. O Z, que está aqui representado, e o E, que inverteria um dos lados desse aqui. Um dos lados. Não dois, senão dá o mesmo. Então, a resposta é a letra B. Fácil, direto. Ele foi e perguntou se você sabe, responde. Se não sabe, vai pedir ajuda ao chute. Mas não acho que vale a pena. Isso aqui é uma coisa que você já está bem tranquilo. Então, acertou a questão, matamos a letra B. Agora, dá uma olhada na questão 49, da UNB. Outro vestibular bem cuidadoso. Indique quais dos seguintes substâncias apresentam isômerismo geométrico. Isômerismo geométrico. Ele quer a que indica isômerismo geométrico. Que indica. Cuidado que em postos anteriores, a gente viu, ele queria que não tenha. Aquele que aqui tem isômerismo geométrico, pode ser C estranho ou Z. Olha só, vamos ver se aqui não dá erro. Dois metil, buti dois eno. Buti. Um, dois, três, quatro. Buti dois enos. Dois. Dois metil. Um, dois. Metil, metil, já foi. Ficou rápido para você? Aqui H, CH3. Aqui não vai apresentar, não é? Por quê? Porque ligantes iguais nos carbonos da dupla. Falso. Não. Quero nem conversa. Presta atenção. Agora ele vai me perguntar. X, dois, eno. X. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Numera. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. X, dois, eno. Um, dois. Aqui tem uma dupla. Dois eno. Então, aqui eu tenho H3C. Tem ou não tem? Aqui eu tenho H. Aqui eu tenho H. Aqui eu tenho CH2, CH2, CH3. Note que isso aqui é diferente disso. Que isso aqui é diferente disso. Esses são iguais, mas esses são diferentes. Aqui eu tenho isomerismo geométrico do tipo ZE. ZE. Está certo? Então, esse item dois é a resposta, mas vamos analisar o resto. Um, três, dimetil, ciclobutano. Opa! Olha o ciclobutano. Ok? Só que ele diz o quê? Um, três, dimetil, ciclobutano. Se eu colocar um CH3 aqui e chamar esse carbono de um, o dois está aqui, o dois está aqui, o três estaria aqui. Aqui eu tenho H, aqui eu tenho H. Aqui eu tenho H. Aqui eu tenho H. Aqui eu tenho H. Não pode ser transversal. Não pode ser na diagonal. Teria que ser vizinho. Tem que ser sempre dois carbonos vizinhos. Você estaria, nesse caso, comparando esse carbono com esse carbono. Cuidado. Isso aqui você não pode fazer. Isso aqui não pode ser feito. Tá? Então, falso. Ó, buti, dois, eno. Buti, dois, eno. Um, dois, três, quatro. Dois está aqui. Olha aqui. H, H3C, H, CH3. Tá certo? Sim, ó. E aqui eu tenho isomeria do tipo cis trans. Então, também é possível. Ok? Aqui, do tipo Z. Aqui, do tipo cis trans, já temos duas respostas. Tá certo? Lembra que, nesse tipo de questão da Unibê, ele admite mais de uma resposta certa. Cinco. Um, dois, dimetil, benzeno. Ai, 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 ai. Ah, meu bom povo. Um, dois, dimetil, benzeno. Um, dois, dimetil, benzeno. É esse aqui, ó. Por que eu fiz? Ai, 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 ai. Porque eu sei que você vai fazer isso. Cara, a gente fala, 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 ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ai, você vai dizer que tem. Moçada, primeiro, no benzeno, eu só tenho esse ligante aqui. Eu não tenho nem como comparar o outro. Seria esse lado aqui. Outra coisa, isso aqui tem ressonância. Não, né? Não, né? A gente vem composto o quê? Alifático, tá certo? Então, fora. Não. Não. Tá? E, por fim, um, dois, de cloro, ciclopenteno. Ó, ciclopenteno. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. Esse é o ciclopenteno. Se eu tenho um, dois, de cloro, vamos botar a dupla aqui, porque é ciclopenteno. Tá certo? Um, dois. Eu tenho que começar onde está a dupla. Então, ó. CL. CL. Aí, eu tenho o quê? H2. 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 Opa. Eu não tenho, né? Porque aqui eu não tenho outro ligante. Novamente, eu não vou ter. Lembra que quando é ciclo, eu não olho a dupla. Eu só olho a dupla quando é composto aberto. Falso. Então, indique quais das seguintes substâncias apresentam o isomerismo geométrico. Então, você vai ter no 2 e no 4. Resposta, a substância 2 e a substância 4. Fechou? Tá? Aqui, cuidado, tá? Aqui é um ciclo. O ciclo não se olha a dupla. Eu tenho que ter a dupla no composto aberto. No composto fechado, eu tenho que olhar os ligantes. Então, essa questãozinha foi embora bem bonitinha. E aí, passamos para outra questão. Olha só. Aqui, a gente vai ter que analisar os compostos. Quais são as condições necessárias para um composto apresentar isomeria geométrica? Represente os isômeros geométricos dos seguintes compostos. Olha só. Se ele é de cadeia aberta, o que é que ele tem que ter? C dupla C, certo? A B, A B, com A diferente de B. Tá certo? Porque eu não posso ter isso do mesmo lado. Cada carbono da dupla tem que ter ligantes diferentes. Então, a primeira pergunta já foi respondida. Quais são as condições necessárias para um composto apresentar isomeria geométrica? Para a cadeia aberta. Para a cadeia fechada, eu tenho que ter em carbonos vizinhos, ligantes diferentes para cada um dos carbonos. O com A diferente de B. Fechou? Essa é a condição para que eu tenha isomeria geométrica. Ou essas são as condições. Agora, vamos lá para os compostos. Dá espaço aqui. Vamos usar essa canetinha. 1, 2 de fenil eteno. Eteno. Dupla C. 1, 2 de fenil. Se eu puser um fenil aqui, ele estará no carbono 1. Se eu puser um fenil aqui, ele estará no carbono 2. De fenil eteno, aqui é H. Aqui é H. Aqui é isomeria de que tipo? Cistrans. Fechou? Agora, 1, 3 de benzil ciclopentano. Cuidado. Se você tem um ciclopentano, está aqui ele. Aí, no 1, você tem um C, H, H. Lembra que o benzil é esse radical aqui. Esse estaria no carbono 1. Aí, aqui eu tenho 1, 2, 3 ligações. Eu tenho um H para cá. Aqui, eu tenho um H e um H. Aqui, eu tenho um H e um H. Aí, ele diz 1, 3. Se aqui é 1, 2, 3. Vamos chamar aqui. Poderia chamar aqui sem problema. Aí, ele diz, 1, 3 de benzil. De benzil. Aqui teria um outro benzil, que seria esse CH2. Com o benzil ligado a ele. E um H. E aqui eu teria H, H. Nesse caso, eles estão distantes. Eu não posso comparar porque eu tenho hidrogênios no meio. Então, aqui não há. Não há. Agora, no 3. 2-metil, 2-metil, dá uma olhada. 2-metil, ciclobutan, 1, 3 de O. Ciclobutan. Ciclobutan é o quadrado. O, ciclobutan. Está aqui ele. Vamos numerar os carbonos para a gente saber pôr na posição certinho. 1, 2, 3, 4. Fechou até aí. Agora, vamos colocar o que ele manda. Ele está dizendo que ele tem no 2 um metil. Show de bola. Ok? 1, 3 de O. Então, aqui tem um H. No 1, ele tem um hidroxila. E no 3, ele tem um hidroxila. Aqui, H, H. Eu vou ter isomeria para o lado de cá. Eu vou ter isomeria para o lado de cá. Isomeria geométrica. Aqui, se eu comparar esse com esse e esse com esse, eu vou ter isomeria geométrica do tipo ZE. Fechou? Porque eu não posso comparar esse com esse. Concorda? Estão muito afastados e esse aqui tem ligantes iguais. Então, eu teria isomeria daqui para cá. Essa isomeria seria? Sim. Agora, com ligantes diferentes? ZE. Fechou? Então, aqui ZE e aqui esses trans. A gente matou a questão 50. Dá uma olhada na questão 51. Considere a forma plana dos compostos a seguir. A, B, C, D, E. Responda. Quais compostos apresentam isomeria geométrica? Vamos buscar. Esse aqui tem a dupla aqui e só aqui. Dois ligantes. Fora. Esse não apresenta isomeria geométrica. Dois ligantes iguais. Fechou? Esse aqui, onde é que está a dupla? Aqui. Vamos olhar os ligantes. Esse ligante é diferente desse ligante. Ok? Aí, esse. Esse ligante é diferente desse ligante. Esse aqui apresenta isomeria geométrica. lembrando que aqui é etio, aqui é metil, aqui é hidrogênio, aqui é cloro. Esse aqui é do tipo ZE. Fechou o jogo? Tá. Agora, olha a letra D. É um ciclo. Esse carbono está fora porque ele tem dois ligantes iguais. Esse aqui, tem dois ligantes diferentes. Está vizinho aqui que tem dois ligantes diferentes. Show de bola e quando comparados, os ligantes comparados entre os carbonos são iguais. Aqui eu tenho isomeria do tipo C estranhos. Ok? Possível. Esse aqui é possível. Agora, dá uma olhada nesse aqui. Eu não vou ter porque, onde eu tenho a dupla, eu tenho ligantes iguais. Então, fora. Então, responda. Quais compostos apresentam isomeria geométrica? Os compostos B e C. Sendo que o composto B apresenta isomeria do tipo ZE e o composto BD, né? BD. B, ok? Ok. É que eu pulei o C. D, vamos analisar isso aqui. O C que eu pulei, gente, dá uma olhada. Esse aqui, a gente não tinha analisado. esse ligante é diferente desse. Esse ligante é diferente desse. O que é que a gente tem aqui? Dupla, ligantes diferentes, ligantes diferentes, também ZE. Então, B, C, e D. Ok? Sendo que B e C são isomerias do tipo ZE e D isomeria do tipo C estranhos. B, faça a representação espacial dos isômeros de cada composto que apresenta isomeria geométrica. É só trocar a posição. Dá uma olhada. Como eu sei que são B, C e D, ó, é só fazer isso, Para o B, o que é que você tem? Está aqui, ó, para o B. Eu tenho C, H3C, CH2, que é isso aqui. Aí eu tenho esse C com CH3 para baixo, a sua dupla, ó, a sua dupla, aí eu tenho C, CLH. Ok? Ele mesmo, eu poderia escrever assim, ó, dupla C, aí eu posso pôr H3C em cima, posso pôr... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para explicar para vocês o nosso projeto Seduc, Magistério, conhecimentos específicos para o cargo de professor focado em química. É isso mesmo, nós aqui da Lá Concursos, nós elaboramos uma isolada, essa isolada top de linha que vai atender o seu concurso com certeza. Clique em like.